Como você pode dar ao outro aquilo que não tem? Olha, hoje quero falar do perdão. Como é difícil praticar o perdão. Eu perdoei a todos, dos dentes para fora. Estava no equívoco, porque descobri que a prática do perdão começa em você. Quando se aprende, aí sim você pode se perdoar para perdoar o outro. Como você pode dar ao outro aquilo que não tem? Assim é com o perdão e outras coisas mais. Somos tão infantilizados. Não conseguimos sequer nos perceber. E o irmão, então, nunca o vemos. Nosso egoísmo é tão exagerado que nos cega. Cheguei do lado de cá assim, pensando... Eu estou bem. Já perdoei a todos o que me fizeram sofrer, chorar. Que nada. Tive que voltar para o jardim da infância. Para entender minha existência equivocada. Sem perdão. Achando que todos me passaram a perna. Olha que besteira. Como fui sem noção. Sem noção de tudo. Do amor, do perdão, da aceitação. Hoje, vibro apenas na energia do perdão. Caminho confiante que aprenderei. Grato pela oportunidade. Por um grande cantor brasileiro. Cate. Oquevente decepcionista. Tivemão. Quero abecer das ferramentas. Tivemão. Tivemão. Olha o tempo atrás. Tivemão. Conta de tudo. Tivemão. 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 Legenda Adriana Zanotto